Na manhã dessa última quarta-feira aqui na prefeitura do município de Rolim de Moura aconteceu uma reunião com mototaxistas, taxistas e administração para tratar do tema aplicativos. Vamos falar aqui com o Vanderlei Kloss, que é o secretário da Semadur. Vanderlei, sobre o que se tratou essa reunião em si? Bom, existe uma preocupação e uma preocupação justa por parte tanto dos mototaxistas quanto dos taxistas do município com relação à entrada do motorista por aplicativo. Bom, existe toda uma exigência legal com relação ao mototaxista e ao taxista. Eles precisam passar por vistorias, eles precisam passar por testes, por cursos exigidos pela lei de trânsito. Então, para ele transportar passageiro, ele tem que fazer cursos junto ao DETRAN para poder ter a sua habilitação apropriada. E a preocupação dos taxistas e dos mototaxistas é em relação ao motorista e o mototaxista de aplicativo. Hoje, o motorista de aplicativo é uma realidade mundial. A área técnica vai fazer um estudo para ver a questão da regulamentação do motorista por aplicativo. As reivindicações por parte dos mototaxistas é a regulamentação dos motoristas por aplicativo e a igualdade quanto à fiscalização. Mais de um ano e meio que esses aplicativos rodam em Rolim de Moura. Até hoje não foi regulamentado. Existe uma lei federal, a Lei 13.640, de março de 2018. Só que a lei deixa submissa ao município que consiga adequar esse trabalho em cada município, regulamentar pelo município. E Rolim de Moura, até hoje, ainda não fez. Então, nessa última reunião que a gente teve, a gente estava cobrando do poder executivo e também legislativo que fosse regulamentado, que fosse feito uma coisa com mais transparência, porque hoje tem 10 carros, amanhã tem 20, depois de amanhã tem 50, daqui a pouco ninguém faz nada, nada tem transparência. E o que acontece? Eu acho que precisa ter uma qualificação também, o qual acontece no táxi, no mototaxi. Nós temos... Temos que preencher todos os requisitos que a lei pede. Nós temos curso de capacitação, nós temos atividade remunerada na habilitação, cada cinco anos a gente tem que ser capacitado novamente para exercer essa profissão. E, ultimamente, não querendo criticar a nenhuma pessoa, porque todo trabalho ele é digno, mas eu acho que as coisas precisam ter mais transparência e mais seriedade. Por quê? Porque é um negócio tão bagunçado, não recolhe nada, não faz nada, não sabe... Na mesma hora que você vê um cidadão pilotando um carro, daí a pouco já é outro. Então, e o município está deixando de arrecadar com isso. Outro detalhe que existe, qualquer evento que tem no município, aparece aí 30, 40, 50 carros vindo de outro município. Quem é o prejudicado nessa altura? Nós moramos aqui, pagamos nossos tributos, exercemos nossa profissão com muita transparência e responsabilidade. E o cara vem de lá, não sei aonde, de 30, 300, 400 quilômetros, será que ele tem o mesmo direito que nós? Amém? Amém?